Contratação de detetive particular não é suficiente para justificar ação penal por perturbação da tranquilidade, decide quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O julgamento apurava-se o denunciado ao contratar, por meio de terceiro, um detetive particular para monitorar a ex-companheira, teria cometido contravenção por perturbação da tranquilidade previsto no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Para o colegiado, a denúncia não apontou objetivamente qual conduta ilícita teria sido praticada, já que a profissão de detetive é atividade regulamentada em lei e a simples contratação não seria motivo suficiente para caracterizar a contravenção penal. De acordo com o ministro Ribeiro Dantas, relator do recurso em habeas corpus, para se configurar a perturbação sujeita à sanção, a doutrina exige a demonstração do dolo acrescido do elemento subjetivo específico consistente em perturbar assintosamente ou de maneira censurável. No caso analisado, o ministro enfatizou que a denúncia não apresenta elementos que demonstrem a intenção de molestar ou perturbar a ex-companheira com a contratação do detetive. Nesse sentido, entendeu que o fim específico de monitorar alguém não pode ser considerado ilícito. O colegiado acompanhou o voto do relator e determinou o trancamento da ação penal. Tchau!